E salem a metadeiros, reclamo meu coraçôs Você trabalhar com vitórias é só felicidade A gente fica alegre, o dia a dia da gente fica bom demais Só que nas derrotas também a gente tem que ver onde estavam os erros Porque não vai adiantar chegar aqui A gente dar o nosso melhor e não conseguir os resultados positivos Como foi a saída do treinador do Luizinho, poderia ser nós também Acho que a gente tem que esquecer também um pouco disso daí E focar agora nos nossos objetivos O professor Moacir chegou e está dando continuidade no trabalho Creio eu que ele está bastante feliz com o desempenho da equipe Sabemos que podemos melhorar bastante e vamos conseguir sim E vamos trabalhar forte para a gente dar o pontapé inicial Como a gente disse Cara, acho que Deus, junto com nossos esforços, nosso trabalho Ele colocou a mão nesse grupo aqui Porque a gente também estava numa situação um pouco complicada Não estava ganhando jogos Estamos com a vontade de jogar dentro de casa e pelo empate, se eu não me engano Acho que é isso daí Mas futebol é lá dentro, é quando a bola rola Acho que a vantagem é boa sim Mas a gente tem que dar o nosso melhor Porque já perdemos um clássico Então acho que a gente já está um pouco chateado com essa situação Não só nós, mas como os torcedores também Mas eu espero mostrar meu futebol Espero ajudar a minha equipe na quarta-feira Que a gente possa fazer um bom resultado Tchau 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 Tchau